Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, 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 se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, 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 se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Senhora, senhora, se a senhora não tem problema, por que está correndo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí